Capitinho no level 8, tira esse cara dai, kika vei Kika, kika, kika Vamo lá no Xbox One então, ó, cuzão OOOOOOO Rapaz Eu só não vou no Xbox porque eu não tenho Meu, pinguim? Que isso, pinguim? Vou ter que censurar Eu vou ter que censurar Ah, eu to na sniper, mano Vou te falar um negócio, quase acertar é errado Quase acertei, põe a cabeça Ai, 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 corre Quase Não Boa Não, a gente tem que ir aqui, vei Vai, vai por ai mesmo Vai por ai mesmo, vai por ai mesmo Para ai, para ai, agora para ai Isso, obrigado Cê deu os cara, vei Vem, vem Não garrei Ih, morreu, foi todo mundo Vem, matou todo mundo, vei Quem é que ta atingindo a mim? Vai Cacutino, ganha pra nós Só um minutinho que eu vou ganhar, só um minutinho Nossa O que foi isso, vei Alguém tá ali? Quase Ué, cadê ele? Nossa Caraca, já chegaram lá em cima Ai não Tem alguém já atirando, nossa Não vai para o mesmo lado, sai Sai, sai, sai daqui Sai fora, eu vou pegar o tanque, sai fora Não, eu também, eu também Não, morre Mata o meu amigo Sai fora, sai fora, sai fora, sai fora Sai fora, sai fora, sai fora, sai daqui Que que é isso, pinguim? Eu to indo por cima, porra Mata, mata, mata Ai, boa Como é que a gente vai fugir daqui agora que o bicho é Nossa, não tem como fugir Não, corre Sai, 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 sai Sai, sai, sai Sai, 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 sai Ai não, caii, ai não Ai, puta que... Ai, eu vi esse tiro passando Ai, 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 ai Ai, 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 ai Como é que solto ele, o paraquedas mesmo? Relaxa, relaxa, tá tudo certo Ai, ai Beleza, to de boa Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Matou? Eu não consigo mirar Eu não tenho mira Ai, 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 opa Fiz errado, fiz errado Mano, vou ganhar Vou ganhar só assim Não, eu vou matar o bicho Aham, vai Vai mesmo, hein Eu que vou ganhar isso aqui, filho Eu que vou ganhar Calma, calma, calma Eita porra, que merda Fiz merda Vai Matheus, vai Passa aí mesmo, vai Não, ai Ui, ai, porra Vai, Balinha Tu já chegou lá em cima? Puta que pariu Eu quero o helicóptero Eu quero que venha do helicóptero Entendeu? To ouvindo o helicóptero Cadê o helicóptero, cara? Eita porra, olha lá Ai, ai Vem de frente, vem de frente Você quer morrer de míssel ou de metralhadora? Escolhe aí Calma aí, deixa eu pensar Deixa eu pensar um pouquinho Quer ver ele morrer? Deixa eu pensar Deixa eu pensar Deixa eu pensar Eu tava pensando em mirar em mim, né? Socorro Vai bater no prende, velho Ei! Uh! Ei! Ei! Caraca, velho Calma aí, calma aí, volta Ei, 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 caraca Eita porra Vai matar, vai matar Ele vai pousar Vai pousar ainda Porra lá, é mais dele, mano O que tu vai fazer em cima, boleira? Eita porra Eita, eita Eita porra Ei, não, 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 não Não, 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 não Ah! To de brincadeira não, filhão Eita porra Eita porra